Pessoal, hoje eu vou falar com vocês aí sobre esse cooler box aqui, tá? O Cooler Master i50, tá? Tem o i30, esse aqui é o i50, né? Vamos lá, esse cooler aqui é um cooler box a ar, tá? Com dissipador e ventoinha, ele serve tanto pra LGA, todas as plataformas 11, tá? Desde a primeira geração até a nona geração, enfim E serve também pra plataforma LGA 1200, ou seja, décima e décima primeira Lógico que um cooler box desse, você vai utilizar em processador i3 ou i5 sem o carro i7 e i9 não recomendo, né? Mesma coisa na décima segunda geração, você até pode utilizar, tá? Aí na geração 10 e 11, você até pode utilizar pra mesmo procedimento, i3 ou i5 sem o carro, né? Processador que vem cá, aí já é recomendado o water cooler Ou algum cooler mais parrudo pra o mesmo, né? Então assim, uma excelente combinação, uma excelente escolha pra fazer o uso desse air cooler aqui É um air cooler muito bom, muito conceituado, uma marca ótima, cooler master, né? Ele vem com uma fan de 95mm, não é uma fan pequena, aqui estão os dados dele Caso alguém queira pausar o vídeo e olhar, tá? Então assim, muito bom esse cooler De fácil instalação Onde você coloca um backplate, né? Na traseira da placa mãe e ele é parafusado em cima Então não tem aquela coisa do Do que nem o cooler box da Intel Que você tem que colocar na trava certa, encaixar, desencaixar Então ele é muito mais prático e ótimo Tem um desempenho fantástico E esse cooler aqui, eu consegui comprar no mercado livre E por incrível que pareça, ele custou 45 reais Então assim, para suportar 1.3 Ou 1.5, sem o K Né? Com um cooler de 45 reais E dessa marca aqui, ótima Realmente vale a pena, pessoal É um custo-benefício muito bom E eu recomendo pra vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau